oi 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 bem é em torno de meio-dia e mais ou menos tá minha dinha aqui ó a minha inspiração de viver aí eu não gosto muito falei senão vai fazer o que né eu amo ela vou fazer o que né claro que eu gosto pessoal e passando para agradecer vocês também muito obrigado por todas as mensagens apoio de carinho que vocês deram pra gente eu já tô bem graças a deus a minha filha também tá bem né amor nossa filha já tá em casa isso é mais importante e tamo aí de volta pessoal não pode muito longe né lá da neném a gente também tem que saber a onde pode ir porque a gente vê aqui que é perto não é tão longe a gente tá aqui na região de piracuara né amor sim então aqui pessoal um lugar aqui a barragem acho que é o final da barragem aqui muita tinha muitos colonos que moravam aí e quando veio fazer essas barragens e muitos foram desapropriados aí então a gente veio fazer um leiturismo raiz aí relato às vizinhanças que aqui moravam um casal aí só pra vocês verem lá ó a montinha de tijolo né amor tijolo pessoal não é tão antigo da década de oitenta aí setenta oitenta tijolo ali era o banheiro tentou praticando lá né tinha uns meninos que jogavam gostava de brincar por aí ó as crianças do casal aí divertiam muito e foi embora meio às pressas você sabe né pessoal quando vai às pressas aí né tiveram uma briga na justiça aí acabaram né o pessoal mais forte acabou ganhando e ficou assim alguma coisa sempre fica para trás então resolvendo aí pessoal passar aí fazer um leiturismo aí viu que nós conseguimos resgatar do local aparentemente é um lugar promissor aparentemente eu não vi nenhum lugar cavado aqui ainda isso é muito bom pessoal né graças a deus aí e vamos ver que nós conseguimos resgatar de história aí falou pessoal até mais se deus quiser e não esqueça de se inscrever no canal do hilário aventureiro e só com o dedo lá né amor estou precisando pessoal novecentos e setenta e dois inscritos estamos quase chegando aos mil inscritos aí agradeço de coração mesmo de alma né a minha esposa aí e a todos vocês então quase chegando também a nossas quatro mil horas de gravação é isso amor isso quase monetizando o canal para a gente fazer um leiturismo legal aí né e sempre relatar pessoal é muitos gostam de ver muitas jóias né e não é bem assim pessoal eu volto a dizer eu falei lá na trilha do jesuíta lá botija não dá em árvore né amor exato a gente achar vai ser bem-vinda né amor mas aparentemente aí pessoal é difícil não estou prometendo nada de botija pessoal falou pessoal até mais se deus quiser e só pelo dedo lá tô precisando te amo amor também te amo vida frego aqui é mato rapaz é casa arrancada as três assim amor é mas vai né minha vida porque é o seguinte né mulher opa me enrosquei aqui pessoal ai 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 minha princesa eu não vejo a hora de achar e falar deu gold é nosso isso amor tá pitando aqui o ferrozinho mais forte vou arrancar amor pode arrancar a mulher pode ai 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 deve né pessoal pitou tem que ver então vamos lá minha vida nem que atole aí amor não vou vai ser melhor que tem que ver vou botar o pimponde pode ganhar deve ó esse pimponde vai comprou aonde mesmo amor com jones aventura representante da minilab o que que é isso aqui o tesouro o tesouro que tem ouro pessoal ai 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 é muito tempo que ela não fica assim né amor verdade tá aqui ou não tá a vida? tá mas cadê? olha mulher você tá me enganando encantou tô falando que encantou aí, aí ai, minha vida aí pessoal não tô entendendo mais nada foi pra dela que geng amor cadê amorzinho? será que é um prego amor? não sei amor não, você tem tijolo amor? gostei é tijolo pessoal eu vou levar pra testar tá aqui o bicho aqui ó achei achei um prego meu Deus amor é o preguinho meu vida tá aí ó magnífico de um machado aí pessoal nossa senhora você quer mais ver que andar pra trás que trabalho né amor amei esse pregão vamos lá pessoal olha lá amor olha lá não eu sabia que tava batendo mais forte aqui ó não, tinha saído mãe mas mulher mas mulher você vai fazer uma coisa dessa comigo ô meu Deus aqui gente ó aí amor ó olha onde eu bati a palma na bichinha aí rapaz uma ferradura achei duas lá na na estrada na trilha de jesuíta e achei essa aqui ó mas que é bem mais nova né mãe essa tá mais nova não deixa ser uma ferradura mandou um beijinho pra ela me deu medo vai que ela resolve me dar um coice né pessoal mas é isso aí pessoal já valeu a pena ó uma ferradura e um prego já tamo no futuro misericórdia e vamos lá pessoal vamos lá ó amor a gente bateu o sinalzinho aqui ó bateu quanto? a unha 16 13 17 vamos ver o que que é amor ai 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 ixi vida você só me arruma pra caber olha que grameira aí mulher aí vai vou botar minha lua né vida pessoal ele quer acabar em ruína não quer só ruína não quer só pra dar um tesouro você briga comigo ó olha lá amor ó achei olha aí vida rapaz achei um garfão aqui rapaz mas vida do céu olha você até pau no bicho no meio aqui amor que garfo bonito a bichinha ah amor ranhei a peça olha muito isso será que é prato isso aqui? não é né bonito esse garfo amor olha meu Deus se eu tô pronto bichinho exibido ele é muito bom vai comprar um de ônibus e de ônibus lá lá em pinhais lá pessoal entendimento lá foi excepcional o preço eu não vou falar pra vocês não porque né amor mas é muito bom olha amor que garfo amor nossa vou pegar esse garfo pra mim dinha muito lindo olha amor olha os desenhos desse garfo aqui vida nossa senhora eu acho que é prata será amor será eu não acredito olha rapaz olha olha mas não dá pra ver não é amor mas é antigo né amor isso aqui é antigo esse ano chegou olha que bela achada aí pessoal nunca tinha falado um garfão desse aqui olha mulher se você brigar comigo olha eu vou comer sozinho não vai brigar não né amor não isso não tem porque brigar também te amo vamos lá pessoal já achamos um belo achado aí ó maravilha de achada aí ó esse aí foi muito significativo pra nós aí e vamos lá pessoal vamos arrancar né paixão dá-lhe prego ai meio zero e corda amor nossa senhora vida terra muito dura olha olha aqui ó isso e eu caçando nossa senhora amor mas tá enroladinho por quê o que tem aqui aí ó só que perderam o pessoal que acampa aí nossa amor que negócio assim bonitinho vai aí ó pisseirinha de correntinha de criança rapaz é de criança né amor aí ó quem que é isso aqui isso aqui é o bilho de quito né amor achei o bilho de quito no mato aí pessoal ó o bilho de quito com a correntinha aí ó feitado o bilho de quito tava amarrado já temos mais alguma coisa aí do local aí pessoal que maravilha não sei se é teu mantigo mas tá aí né pessoal um beijo de minha mulher aqui te amo amor também te amo latinha pessoal ó latinha vamos levar embora isso aqui nós vamos fazer din din né amor nós vamos vamos botar aqui no saquinho posso bater no saquinho aqui tá lá então tá bom ó amor vamos ali perto dos pés de de caqui ali tem uns pés de caqui ali é ali de criança que pode subir no pé de baixo pé de caqui vai que não é resgata alguma coisa da mulhercada aí né e essa árvore cortada aqui né amor olha o tamanho desse tronco pessoal prega ali né amor ó mas tem um freio não tem aqui amor vamos ver a corrente bateu isso que eu ia falar bateu que nem vidro tem um vidro sabe que é a tampa do vidro pessoal é falar cuidado que tem um vidro aí amor olha que carro batendo aí ó ah não mas aqui é misericórdia rapaz olha que vidro antigo cara e tem coisa aqui dentro din vamos ver o que que é amor hum hum vamos ver aqui mesmo porque esse negócio de correr daqui olha pessoal embaixo da árvore caída aqui ó ela chama isso aqui ó ah din uma pedra olha que pedra bonita rapaz bonita din eita olha aí amor nossa senhora gente olha judiação meu deus do céu boletinha 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 olha que bicho feio amor é boletinha amor olha brinquedo de criança aí pessoal ó pessoal vou deixar aqui dentro ó aí já mostramos pra vocês no encerramento do vídeo né amor hum hum a gente arruma um lugarzinho mais adequado e vamos mostrar pra vocês olha aí din tudo de criança ó a moedinha aqui ó nossa pequena fortuna de uma criança hein din olha rapaz a chama olha rapaz uma pequena é uma pequena é uma grande fortuna de uma criança né amor não tem como ser pequeno né criança guardou isso aqui ó deus livre né olha aqui din cruzeiro é cruzeiro é cruzeiro amor de 1980 83 ó 84 olha que maravilha amor nossa din vamos tirar aqui nós mostramos pra eles ali na vida graças a deus pessoal tem bastante coisinha por aqui eu graças a deus e papai do céu abençoou nós aí que olha ó lixinho ferro prego se for tem um saco lá pessoal que eu deixei lá tá cheio de de tranqueiro então eu trouxe um pouco pra mostrar pra vocês latinha partida no meio latinha partida no meio garra... garrafa de biriba aqui tá as garrafinhas lixinho lixinho tem bastante lixo por aí a gente tem que dar uma limpada né amor que é perto da barragem aí rapaz achei essa ferradura de cavalo isso aqui não é tão antiga deve ter uns 20 anos né amor 25 anos no máximo né deve ser da época dos moradores aí né essa correntinha aqui de criança ó muito bonita né amor junto com esse cabrinho aqui ó a gente lavou ele ó gostei dele mas ele perdeu os bracinhos pessoal é engraçado né agora isso aqui né amor isso aqui olha gente ó olha a antiguidade disso aqui olha a grossura do cabo rapaz que garfo bonito foi deixado aí no pé da árvore ó lindo garfo esse vidrinho e muitos mais por aí depois a gente tem que atar mas pessoal achei isso aqui olha rapaz olha amor não perde a bolinha pelo amor de Deus olha essas boletinhas aqui isso aqui é mais antiga rapaz isso aqui quem jogou essa boletinha aqui foi guliz olha só toda arrebentadinha descascadinha foi amor foi isso aqui é do tipo de Davi olha rapaz isso aqui é mais velho que ia dar para trás muita boletinha né amor olha uma bolotinha aqui brilhosa aqui ó olha aí ó bolotinha bolotinha isso aqui é uma grande fortuna de uma criança pessoal olha só olha uma medalha aqui gente ó que medalha bonita olha que medalhinha significante vamos botar aqui que isso aqui nós vamos levar isso aqui é nosso vamos guardar com todo carinho do mundo essa pedra aqui muito bonita agora isso aqui assustou né amor uau olha só rapaz é uma barata tá aqui era dele olha outra pedra branca aqui muito bonita essa coroinha aqui ó descascando né amor mas também é muito bonito essa coroinha aqui ó coisa mais linda amei essa coroinha aqui essa chavinha aqui o danadinho guardou escondeu a chave olha bichinho ligeiro rapaz o homenzinho tá aqui esse aqui já foi né amor tá aqui ai mosquitinho né amor esse brinquedinho aqui eu não sei o que que era mas é muito bonitinho significativo uma bolinha verde aqui que eu não sei o que que é esse garfão aqui você já viu já vou guardar o bicho aqui ó gente isso aqui é decturio de raiz pessoal vocês saem para procurar e não sabem o que acham e acabam achando um grande tesouro de uma criança ó isso aqui sim é maravilhoso ó moedinha de cruzeiro gente ó bem veinha já ó tudo da década de 80 ou 83 né amor bem ó não tem moeda de muita antiga mas tudo aí tem seus 30 anos né amor dá 30 anos já né é mais ou menos na época mexeram aí ó olha quanta moedinha ele guardava essa pecinha aqui ó bonitinha essa peça hein amor hum amei ela vamos guardar essas correntinhas aqui já ficando bem gastinha com o tempo pessoal ó ó cruzeirinha antiga ó gente isso aqui ó vale a pena por isso que eu falo a arma do decturismo tá nisso aqui ó tá na simplicidade das crianças olha que coisa mais linda do mundo achei a grande fortuna de uma criança se eu soubesse quem que era o dono desses brinquedos eu devolveria o maior prazer do mundo mas falou pessoal já estamos agradecidos né amor sim no nome do pai do filho e do espírito santo também que Deus nos abençoe e abençoe cada um de vocês e um abração para todos vocês e não esqueça de se inscrever no nosso canal lá e soca no dedo e olha a tampa do negócio como é que é velha mulher rapaz e fedidinha pra caramba pessoal misericórdia faz tempo que estava ali olha maravilha falou pessoal até mais se Deus quiser e fique com Deus e se inscrever Vamos lá.